Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 27 de maio de 2021, falaremos sobre o WeWork na América Latina, recuperação judicial da TNG, posicionamento da Ford no Brasil, Nestlé Indústria 4.0. Depois a gente vai falar sobre M&As, comentaremos sobre Latam e Azul, aquisição da Mondeliz, MGM, finalmente comprada pela Amazon e também investimento da Marfrig na BRF. Por fim, IPOs e follow-ons, comentaremos sobre prospecto da Multilaser, IPO da Lupo e também a oferta da Smartfit. E para comentar sobre todos esses assuntos, estou aqui com o Mayara Rokon, instrutora de Estratégia e Marketing. Fala, Má, tudo bem? Oi, Habib, oi, Renato, olá para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. E, ó, hoje só tem aquela notícia que você lê, fica surpreso, acha polêmico, fica meio sem opinião. Hoje está quente, hein? Pois é, então acompanha até o final, que hoje as notícias estão pegando fogo. E com a gente de volta, que semana passada estava ausente, Renato Aracac, que é instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato. Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Peço desculpas aí pela ausência semana passada. A operação está pegando fogo aí. E aí estava meio complicado semana passada. Essa semana também não está muito fácil, não, mas também duas semanas ausentes já é demais, né? Então, queria mandar um abraço para a turma do Price Strategy Program. Fechamos a primeira turma ontem. Foi muito legal. Acho que foram três semanas que a gente explorou bastante, tanto a parte técnica quanto a parte estratégica da precificação. As avaliações foram excelentes. Então, gostaria muito de mandar um abraço para todos. A gente sabe que os cursos que a gente ministra, boa parte do sucesso também é a interação e a qualidade dos alunos que a gente tem. Então, caso você queira participar da segunda turma do Price Strategy, a gente vai abrir as turmas provavelmente nas próximas semanas, só que é só no segundo semestre, né? Então, eu preciso ter um tempo também, né? Primeira turma, etc. Fazer toda aquela parte de inovação incremental dentro do curso para ele ficar ainda melhor para as próximas turmas. E para você que conhece o nosso General Business Program, as nossas inscrições estão abertas e o round vai terminar agora em domingo. Então, preços promocionais até inscrições por domingo. Não perca para a gente conseguir ter as nossas aulas aí de business, etc. no segundo semestre. Então, www.btcompany.com.br barra GBP. E vamos para cima! Vamos lá! Se inscreva, aproveite para entrar no nosso curso de negócios. Você que está entrando no mercado de trabalho, quer alavancar sua carreira e aprender muito sobre estratégia, finanças corporativas, negociação, comunicação, marketing, business modeling, problem solving, GBP para você. E, claro, agora a gente vai começar com as nossas notícias. Só peço para você se inscrever lá no nosso Instagram, arroba instabtcompany, acompanha por lá também. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira notícia aqui, para a gente começar com chave de ouro, talvez não tanto. Brasil Journal. SoftBank assume o WeWork na América Latina, nomeia Cláudia Woods, CEO. Então, Renato, parece que está tendo uma mudança no posicionamento da WeWork, principalmente relacionada à América Latina. Queria que você me ajudasse a esclarecer aí esse assunto. Perfeito. Na verdade, está havendo uma mudança no posicionamento do SoftBank em relação ao WeWork. Por quê? O WeWork não está bem, a gente sabe. Já não estava bem antes de toda essa crise que a gente está vivendo. Obviamente, a crise piorou bastante os financials. Como o WeWork está naquele processo de tentar fazer uma abertura de capital junto com uma SPAC, a gente sabe alguns números bem interessantes aí do negócio, só para mostrar para vocês que o negócio não anda muito bem. Ano passado, eles tiveram uma receita de 3,2 bilhões de dólares. Beleza? Sabe quanto foi o prejuízo? 3,2 bilhões de dólares. Então, você inverte a receita e o prejuízo deles. Só que, por incrível que pareça, esse prejuízo foi melhor do que o de 2019, que tinha sido 3,5 bilhões de dólares. Ou seja, o negócio é muito ruim. Então, o SoftBank não vai querer ser sócio majoritário de uma operação tão deficitária. Então, eu acredito que ele esteja trabalhando nessa estratégia de joint venture para você conseguir separar os ativos que têm mais liquidez e são melhores. E aí, dentro desses ativos, ele está entrando como 50% de sócio entrando com a parte de gestão e a parte de aporte de capital para manter a operação rodando. Provavelmente, alguns outros ativos vão ficar ali dentro do WeWork, mesmo sem participação maior dentro da operação do SoftBank. Vamos ver agora se o SoftBank consegue, com o poder de execução e um pouco de caixa, fazer esse negócio melhorar. Dizem, dentro dos prospectos que estão sendo mostrados aí para os investidores esse trimestre, que o prejuízo do WeWork no primeiro trimestre de 2021 já passou de 2 bilhões. Ou seja, uma perspectiva péssima para esse ano. Vamos ver aí como o SoftBank vai estruturar esse negócio. Se ele vai, eventualmente, ficar com participação maior nas operações boas. Quero saber o que ele vai fazer com as operações ruins. Vamos ver cena dos próximos capítulos. Pois é, eu ainda tenho minha grande dúvida para entender o que eles vão fazer com aqueles maravilhosos contratos com fornecedores de longo prazo não canceláveis. Vamos acompanhar. E para você que não conhece, no histórico, mas é um pouco mais antigo aí, a gente analisa no detalhe a operação estratégia de finanças do WeWork. Então, não perca. Bom, vamos seguir aqui, aproveitando que a gente começou o BTC Journal de hoje com notícias ruins. Então, vamos continuar na toada e depois a gente dá uma mudada, viu? Valor Econômico. TNG é a terceira rede tradicional a pedir recuperação judicial. E aqui a reportagem, a notícia do valor, fala sobre as RJs da Cavaleira e Lepostiche que já comentamos em episódios passados. Então, se quiser saber sobre as RJs de Cavaleira e Lepostiche, volta lá. E agora, Renato, TNG. O que aconteceu? Como que ela chegou nessa situação? Legal. Vamos lá. Notícia ruim é comigo mesmo, né? Então, a gente falou lá do WeWork e agora a gente vai falar um pouco da TNG. Só para explicar para vocês que lá nesses casos aí de renegociação de dívida, etc., isso daí é importante, por exemplo, no caso do WeWork que eu acabei de falar, que o fato do WeWork entrar numa joint venture, né? Numa operação da América Latina com o WeWork, o SoftBank entrando na joint venture, ele também, nesse mesmo tempo, ele já negocia ali um famoso haircut da dívida, né? Com os principais credores, tá? Então, esses movimentos, eles também servem como pontos cruciais para você conseguir renegociar aqueles contratos não canceláveis lá que você falou, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre recuperação judicial agora e depois eu vou falar da Azul também com a Latam, né? Ou seja, só desgraça, né? As desgraças ficaram comigo. Então, vamos lá. TNG, varejão. Como eu falei para vocês, o varejo está se consolidando até porque as empresas estão indo muito mal. Então, a Cavaleira estava com uma dívida de 31 milhões e entrou em recuperação judicial, perfeito. Lepostiste, uma dívida de 65 milhões, também entrou em recuperação judicial. A TNG é um caso um pouquinho maior. Ela está com uma dívida aproximada de 200 milhões de reais, né? E então, ela está se reestruturando, pedindo aí uma proteção para conseguir fazer toda a parte de reestruturação da dívida e do plano, obviamente, de recuperação. Perfeito. A TNG, ela foi fundada em 1984 e ela chama a TNG porque são as iniciais da palavra teenager. Então, ela começou ali vendendo roupa mais para adolescente, etc. O negócio foi crescendo. Ele chegou a ter 400 milhões de receita anual com quase 200 lojas. Ele está atualmente com 100. Falou que ano passado dos 400, do ano passado até agora, de 400 dias que ele poderia trabalhar, ele só trabalhou 200 por causa das restrições. Ou seja, nenhuma empresa consegue se sustentar com tanto pouco dias operantes dentro, obviamente, desse cenário que a gente está. Então, já existe um problema de mercado, onde a gente está aumentando bastante o nível de desemprego, etc. E você tem a impossibilidade de fazer a sua operação principal rodar. Então, a TNG, infelizmente, ela entrou com esse pedido de recuperação judicial. Nos próximos dois meses, ele vai apresentar esse plano para tentar se reestruturar. Vamos ver o que vai acontecer. Só que, pessoal, uma coisa que eu queria só falar para vocês. Eu vi um estudo do Banco Central, que ele mostra que o nível de endividamento das empresas, antes do início da pandemia, era em torno de 1,4, 1,5 trilhão de reais. Ou seja, tudo que tem de dívida no mercado. Esse índice, atualmente, está em 1,8 trilhões. Então, as empresas estão muito endividadas. Se houver, eventualmente, novas ondas, que é o que aparentemente está se desenhando, provavelmente, alguns setores vão andar muito mal. E essa dívida, galera, essa dívida veio do banco. Então, setor financeiro também, se já não fez essa provisão, talvez os resultados do mercado financeiro, principalmente nessa parte de crédito, vão ser bem ruins. Vamos monitorar. Pois é, acompanharemos, e talvez não seja a última recuperação judicial do setor de varejo. A gente vai continuar acompanhando. Agora, vamos para a próxima notícia. Enfim, a empresa já saiu, mas tem alguns resquícios aqui. Então, eu queria que a Mayara contasse um pouco para a gente. Eu peguei aqui do Nelfeed, e o título é Com o SUV Bronco Sport, a popular Ford agora quer ser uma marca premium. Há quem discorde que a Ford era popular, sendo uma das mais caras no segmento de compactos, porém, agora está mudando bastante o posicionamento. Mal, o que está acontecendo com a Ford? E isso vai se refletir no Brasil? Ótimo, né? Então, essa notícia aqui foi um pedido do Leonardo, da turma 79 e 80 de estratégia. Essas minhas turmas de estratégia estão sensacionais. Meu Deus, super sugestões aqui para o Journal, né? Então, vamos lá. O que aconteceu? A Ford anunciou que ia parar de produzir do Brasil, mas ela não queria sair totalmente do Brasil. E aí, ela começou uma fase de nova Ford, né? E o primeiro produto que ela lançou aqui para o Brasil foi exatamente esse que você falou, né? O SUV Bronco Sport, que é um SUV médio. E ele é menor do que o Bronco, o mais famoso, né? Mas ele também é bem parrudo ali, digamos, né? Então, ela falou que vai começar a importar veículos, né? Não vai mais produzir, mas vai importar os veículos de China, Estados Unidos, México. Mais ou menos 30 mil carros por ano vão chegar ali pelo Porto do Espírito Santo, porque eles têm boa logística, mas a gente sabe que tem uma questão tributária ali muito forte também, né? Já começaram a importar, já chegou o primeiro lote ali com 450 carros e eles falaram que também vão receber mais ou menos uns 30 mil carros do Uruguai, mas aí esses vão vir pelas rodovias, né? E é claro, com essa estratégia de importação, eles vão ter que ter menores volumes do que eles tinham antes, um portfólio mais enxuto, uma operação mais enxuta também, e vão trabalhar com maior valor agregado. E esse ponto que a gente vai focar aqui. O posicionamento do Bronco Sport que eles estão lançando agora vai ser diferente dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles competem com o Jeep Compass, só que aqui no Brasil ele vai custar 257 mil reais, que é exatamente 32 mil reais acima do Compass, ou seja, né? Não vai ser o concorrente direto. E aí a Ford falou que isso é muito natural, porque o concorrente do Bronco Sport deveria, na verdade, ser o Discovery, só que o Discovery é um SUV de luxo, né? Então já é um passinho acima. O Discovery ele custa a partir de 294 mil reais aqui no Brasil, e pode ir até 338 mil se você pegar um motor turbo. E aí a Ford falou assim, olha só, a gente está até dando uma vantagem para o consumidor, porque a gente está vendendo o carro a 37 mil reais abaixo do competidor dele, que é o Discovery. Bem, fica aí no ar, né? Não achei muito legal essa estratégia. A Ford já tentou também concorrer com gente grande, com os carros deles, que ficou meio assim também, né? Meio faz sentido, né? Então eles tinham lançado aqui no Brasil o Fusion para poder concorrer com os sedãs, o Audi A4, o Mercedes Classe C e também a BMW Série C, Série 3, desculpe. E a gente não sabe exatamente se deu muito certo, porque ficou pouco tempo e aí a Ford já saiu do Brasil. Mas é uma competição meio forte ali, né? Eles poderiam, talvez, adotar aquela estratégia, digamos, da velha Ford, que vem desde lá do Ford T, e foi como eles atuaram aqui no Brasil por muito tempo, que era uma estratégia de volume, né? Então, não que o carro era super barato, mas eles competiam com um preço abaixo das categorias que normalmente eles estavam, para poder vender bastante volume. Que, assim, abrindo parênteses, foi até aí que a Ford perdeu espaço para a GM, que o Ford estava lá produzindo o T, sempre preto, e aí a GM chegou com carros diferentes e ganhou espaço. Mas beleza, né? Eles poderiam adotar uma estratégia a mais de volume e trazer um monte de carro lá do México, talvez até o próprio Bronco Sport, com o preço um pouco abaixo, mas vendendo muito mais aqui no Brasil. Até porque, vindo do México, você não tem imposto de importação para carros. E aí eles poderiam competir com o Compass, talvez até, né? Se eles tivessem uma grande escala aí, colocar um pouquinho abaixo do Compass o preço e conseguir vender mais ainda. Mas eles estão querendo ir para um lado diferente, né? Falar que a qualidade vai surpreender os consumidores, e a Ford, na verdade, né? A nova Ford vai ser uma marca aspiracional aqui no Brasil. E aí eles falaram, fiquem tranquilos, porque a gente sabe competir no mercado de premiums, né? Então, além das picapes, SUVs, a gente tem também o Mustang, que aqui no Brasil tem um modelo só, a partir de 500 mil reais. Lá nos Estados Unidos, eles têm o super luxo, o Lincoln, né? E também dentro de picape, eles têm a F-150, a F-250, que são modelos mais luxo mesmo. Mas até, né, abrindo parênteses aqui, primeiro ponto, o Mustang aqui no Brasil tem um modelo só. Zero portfólio, né? Zero jeito de competir, até porque você tem versões mais baratas do Mustang, o mercado de luxo aqui no Brasil está crescendo, né? Está forte, eles poderiam ter trazido mais versões, não trouxeram. E outra, essa única versão que eles trouxeram veio meio atrasada para o Brasil, porque a GM já estava vendendo Camaro a rodo aqui no Brasil, né? Estava até lá a musiquinha tocando, vendendo Camaro, né? Então, eles não foram muito bons no timing aí, né? Então, até que ponto? Será que eles realmente sabem jogar nesse segmento? Mas tudo bem, né? Outro ponto aqui que deixa a nova Ford mais diferente da antiga Ford é que eles perdem um pouco a identidade de marca, porque os carros que eles estão indo agora não têm exatamente aquele logo redondinho Ford azulzinho, né? Então, o Bronco, tudo bem, ele é lá, ali atrás, pequenininho, ele até tem um Ford, mas o logo mesmo do Bronco é o escritão Bronco de um lado ao outro. E Bronco é um cavalo selvagem que tem nos Estados Unidos, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos significa alguma coisa. Aqui no Brasil não significa nada, né? Então, talvez você esteja substituindo um logo conhecido Ford, que já tem equity, por um logo que ninguém conhece, né? E o Mustang nem tem logo da Ford, né? Tem um cavalinho correndo ali. No ano que vem, eles falaram que vão lançar uma árvore, que também vai vir do México, né? E aí eles vão ficar jogando com esse portfólio. Mas bem, dada a notícia, né? O que a gente tem que pensar aqui? O difícil aqui para eles é que eles estão saindo de uma marca super popular, super para todo mundo, né? Que era o que a Ford falava, para querer ir para uma marca premium, né? Então, sair de modelos de 50 mil reais para modelos de 250 mil reais, né? Então, é um salto muito grande. É uma cultura que você tem que mudar. Ah, você está mudando o propósito de valor. Você tem que atualizar todos os seus quatro P's ali, né? Então, não adianta só falar que a gente está trazendo um carrinho melhor aqui e vai vender muito bem. Não é só isso, jogar o produto no mercado e achar que ele vai andar sozinho. E aí, uma frase sensacional que a Ford falou, né? Para justificar tudo isso, é que o que fala mais alto é sempre o produto. Gente, quem estuda marketing, quem estuda estratégia, diferenciação, sabe que não é bem assim, né? Tudo bem, você pode ter um produto super legal, mas é por isso que a gente fala dos quatro P's em marketing, que não é só o P de produto, né? Você tem que rever tudo ali que você está vendendo. E até ontem e segunda-feira, nas minhas turmas de estratégia, a gente falou de diferenciação. A gente viu que não adianta só você mexer em aspectos tangíveis para você querer vender. Tem muito aspecto intangível que você tem que mexer também, né? E, aliás, dentro dos aspectos tangíveis, você pode incluir outros P's também, não é exclusivo o produto. Então, eu acho que a Ford está sendo muito fechada aqui, né? Querendo fazer essa nova imagem, mas achando que isso vai acontecer sozinho no mercado, e não é bem assim. Mas, beleza. Mesmo com essa nova Ford, que vai vender menos carros do que eles vendiam antes, eles vão continuar como top 10 aqui no Brasil, se a gente considerar esses números previstos de importação, com os números de venda no Brasil em 2020, eles seriam a décima empresa aqui no Brasil em venda de carros, né? Então, estão, por exemplo, na frente da Caô ainda, né? Que está tentando se estabelecer aqui. Mas, muito legal, até mandar um abraço para o Leonardo, que não só indicou a notícia, mas já falou, ó, Mayra, acho que dá para fazer uma análise de 4 P's aí, hein? Então, já mandou aí estratégia de análise, né? Todo esse pensamento integrado de realmente ver o movimento do mercado e falar assim, cara, está certo isso? Então, assim, a minha aposta não é que vai dar errado, porque, poxa, a Ford é muito grande, e a minha aposta é que eles vão rever tudo o que eles estão fazendo aqui. Pois é, né? E vamos acompanhar essa moda de posicionamento premium que está acontecendo com as montadoras, né? Então, a Ford, né? Subindo bastante o posicionamento do Bronco Sport, que vai chegar aqui no Brasil. Mas eu acho ainda, viu, Mayra, que o limite dessa estratégia está com a Mercedes, que lançou um SUV compacto com motor 1.3 a um preço de modicos de 325 mil reais. Enfim, depois, outro dia, a gente fala sobre isso. Agora, vamos seguir que tem uma notícia bem legal aqui de um tema que vocês dois gostam bastante. Eu peguei do valor econômico. Nestlé ganha eficiência de 12% em fábricas. E aqui, usando conceitos das aulas de vocês de indústria 4.0. Mal, o que está acontecendo nas linhas de produção da Nestlé? Essa notícia é muito legal, porque junto umas três aulas de estratégia aqui, né? E, realmente, tudo é drivado, né? Por essa adoção da indústria 4.0. Muito legal. Então, vamos ver. A Nestlé tem uma fábrica lá em Minas Gerais que faz leite em pó, né? O leitininho, dono da categoria, né? A gente até discutindo por estratégia por fora ali, a gente consegue ver como a Nestlé joga e já conseguir classificar ela em tipo de estratégia que ela adota, como que esse leitininho se classifica no portfólio deles, né? Então, por isso que é legal a gente ter aula de estratégia. Mas, bem, eles anunciaram que desde março eles fizeram um tipo de controle que eles conseguem ver a linha inteira do leitininho em uma sala só. Então, antes eles tinham como se fosse uma sala de controle para cada etapa da produção e, é claro, você perde ali muita coisa nessa comunicação, né? E aí acaba trazendo erro, algum desperdício na linha mesmo. Então, foi muito legal esse passo que eles deram. nessa sala eles têm um monte de tela com gráficos com KPIs que ficam mudando ali real-time para você poder supervisionar a linha, né? Você consegue ter essa visão da cadeia como um todo. Então, por exemplo, ele consegue fazer ali com alguns modelos de inteligência artificial junto com machine learning indicar manutenção preditiva. Então, ele consegue ver potencial de acontecer uma falha e também, óbvio, né? Quão ruim aquela falha pode ser e aí já apitar ali para uma manutenção antecipada. Os operários também conseguem se utilizar de óculos de realidade aumentada e assistência de voz para poder melhor monitorar a linha, né? E aí você consegue não só deixar esse monitoramento melhor, mas também deixa ele muito mais fácil e aí você consegue abocanhar alguns ganhos. E outra coisa, né? Que não só a tecnologia ajuda, mas só de você deixar todo mundo numa mesma sala você consegue melhorar a comunicação dos responsáveis de cada parte da linha ali. Então, esse centro eles estão chamando de COI, que é o Centro de Operações Integradas, é o primeiro da Nestlé, mas eles querem colocar esse modelo de controle e manutenção preditiva, tecnologia e automação em outras fábricas, até porque eles falaram que eles conseguem ganhar 12% em eficiência só de fazer esse controle unificado, né? Muito legal. E aí, essa eficiência vai incluir tanto redução de energia, diminuição de erros, diminuição de desperdício, menor ciclo de limpeza das máquinas, a parte de manutenção, né? Você não deixar a máquina parada quando você faz uma manutenção preditiva, você diminui o número de falhas e o tempo parado, né? Então, muito legal. Eles falaram que hoje as 14 fábricas que eles têm no Brasil, todas têm pelo menos alguma coisa de tecnologia da indústria 4.0, alguma automação, alguma captação e análise de dados, alguma coisa de realidade aumentada, mas que eles querem cada vez aumentar mais isso. Então, apesar deles mesmos se classificarem como iniciando ali em todas as fábricas, né? Quando a gente olha a ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, eles falaram que lá em 2019, menos de 10% das empresas brasileiras adotavam tecnologias de indústria 4.0. E quando você olha dentro das empresas alimentícias, essa porcentagem é menor ainda. Então, a Nestlé está super na frente, né? Aliás, quando eu trabalhava com alimentos, né? A gente sempre olhava para a Nestlé como um benchmark de automação em linha mesmo, né? Então, não é uma surpresa esse passo aqui da Nestlé. Ele tem um projeto de conectar mais ou menos 100 linhas de produção, colocar essas ferramentas de controle para conseguir comandar as máquinas à distância e através de tablets, deixando super simplesinho. Mas mesmo com esse projeto ainda não estando tão avançado, eles já conseguiram fazer, por exemplo, agora na pandemia, né? Algumas reformulações de unidades com controle à distância. Então, por exemplo, a fábrica de Vila Velha deles, lá de Espírito Santo, que super indico para o pessoal visitar, que tem visita aberta, muito legal, estava sendo reformulada, uma parte da equipe de engenharia estava nada mais, nada menos do que na Suíça e eles conseguiram acompanhar essas modificações por vídeo. Infelizmente, né? Não foi a pandemia diretamente que atrasou o cronograma, porque eles estavam conseguindo fazer essa manutenção à distância, mas eles tiveram alguns atrasos por causa de falta de componente, né? Então, a gente já falou aqui no BTC Journal e vocês também já ouviram bastante que está faltando componente no mercado, tanto parte mais mecânica quanto, principalmente, na verdade, os eletrônicos, né? Então, eles tiveram que atrasar um pouquinho, na verdade, só por causa disso. Em 2020, eles já tinham inaugurado um centro de inovação lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos e em 2021, eles falaram que a meta para o ano todo é chegar a 70 robôs nas unidades, né? E ir fazendo essa automação e ter esse centro de controle integrado em mais duas unidades. A inauguração desse centro é parte de um budget, né? Para essa automação desse ano de 764 milhões de reais, né? E envolve também não só a automação, mas também modernização e expansão de algumas unidades. Então, ótimo Nestlé, sensacional, empresa muito boa e não se acomodando, né? Só porque está como líder de mercado sempre indo além do que consegue. Pois é, melhorias em todas as frentes, né, Má? Então, tanto melhoria de processo, segurança, qualidade e redução de custo. Quem sabe, né? Você pode ter esperança, né? De pagar menos no seu leitininho, principalmente você que entope o seu açaí com esse negócio. Bom, vamos seguir para o próximo bloco do BTC Journal, agora falando sobre M&As. Tem uma notícia aqui também, como o Renato comentou, né? A gente deixou só casca grossa para você, viu, Renato? Valor econômico. Azul busca apoio para comprar a Latam. Pois é, parece que a situação da Latam está bem difícil, né? Beleza. É isso mesmo, né? A empresa passando por dificuldade é comigo mesmo. Então, vamos lá. A Latam, ela não está passando muito bem, acho que todo mundo consegue imaginar o porquê. E, obviamente, ela tem vários credores e um deles muito forte são as empresas que fazem o lease dos aviões. Então, o que acontece? A Azul, ela tem interesse, obviamente, de consolidar esse mercado aqui no Brasil, está vendo a situação periclitante da Latam no mundo e está tentando ganhar apoio dos credores para conseguir fazer essa aquisição. o CEO da Latam já falou que a operação América Latina não está, nem a do Brasil, está à venda, mas, provavelmente, isso daí é uma tática de negociação para você conseguir sentar mais forte na mesa. Legal. A situação da Latam está ruim? Está péssima? Inclusive, acho que foi semana passada que eu dei um treinamento sobre análise de empresa e eu peguei a Latam aqui como um contra-exemplo, então ficou bem fácil aqui de eu analisar para vocês. A Latam, no primeiro trimestre desse ano, ela teve uma queda de receita de 61,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já tinha sido ruim. Legal? Só que isso porque a parte de cargo aumentou, a parte de envio de cargo, etc., porque a de passageiro caiu 75%. Então, assim, a situação está péssima. O prejuízo operacional foi de lucro de 95 milhões de dólares para 355 de prejuízo operacional, que trouxe a empresa, obviamente, para um prejuízo líquido de 430 milhões de dólares. Legal. Então, ela teve lá uma receita de 913 contra 2 bilhões e 300. Então, a situação não anda muito boa. Só que isso daí, em termos de resultado, a gente já estava esperando. O que está deixando e pressionando bastante a Latam é o seu balanço. Então, a geração de caixa operacional dela foi negativa. Ela tinha gerado 181 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado. Ela queimou 200 milhões de dólares nesse primeiro trimestre. E o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante. Sobre passivo circulante, lembrando que ativo circulante é o que você consegue transformar em dinheiro em até 12 meses. Passivo circulante é o que você tem que pagar em até 12 meses. Esse índice sempre tem que ser maior do que 1. Se ficar próximo de 1, já dá perigo. Abaixo de 1 é uma desgraça. Está abaixo de 1? Está muito abaixo de 1. Está 0,31. eles têm 2 bilhões e meio mais ou menos de ativo circulante contra mais de 8 de passivo circulante. Então, eu acredito que a Latam vai ser obrigada a fazer essa venda da operação para conseguir levar um pouco de dinheiro eventualmente ou para reduzir o passivo que ela tem ou eventualmente para conseguir levantar um pouco de dinheiro se tiver uma operaçãozinha que a empresa em si receba um pouco de grana. Aí você fala o seguinte, então quer dizer que a Azul está bem? Não, a Azul também não está bem. Então, a Azul ela também teve uma queda de receita mas foi muito menor do que o da Latam. Ela teve uma queda de receita no primeiro trimestre de 34%, sendo que passageiros foi só 39%. Como ela depende menos de voos internacionais obviamente o resultado foi bem melhor. Ela teve também um EBITDA ajustado de 129 milhões de reais contra 654 do mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda de 80%. Mas pelo menos está com o EBITDA positivo, coisa que a Latam não tem. E o índice de liquidez corrente da Azul também não está boa. Esse índice de liquidez ele está em 0,44. Aí você fala assim, é péssimo? É péssimo, mas o da Latam está pior, está 0,31. Então, o que vai acontecer? Provavelmente a Azul está tentando ali com credores da Latam tentar forçar a empresa a fazer essa fusão ou vender esses ativos para a Azul. ou se não der certo, provavelmente a Azul vai para cima da Gol. Pelo menos é isso que os analistas de mercado estão avaliando. E o CAD, Renato, como fica nessa história? Porque se juntar Latam com a Azul, eles vão representar 62,7% do market share aqui no Brasil. Nesses momentos, o CAD é bem flexível. Por quê? Porque se não permitir que haja essa concentração, as duas empresas vão morrer. Ah, então é nesse momento aí que ou o governo vai lá e entra colocando dinheiro, que é o que está acontecendo na Alemanha, por exemplo, com a Lufthansa, ou o CAD dá uma flexibilizada e o mercado se concentra. O mercado brasileiro sempre teve duas grandes empresas aéreas. Eu acho que é um mercado que não tem espaço para três. Então, sempre de tempos em tempos, quando tem uma terceira, acontece alguma coisa e volta para duas. Vamos ver se vai ser ou Azul com Latam ou vai ser Azul com Gol. Pois é, vamos acompanhar aí o que acontece. Eu ainda acho que existe a possibilidade da estatização. Vamos ver, apesar de que a Latam boa parte está lá do Chile, mas quem sabe, até porque tem a nova constituinte lá. Vamos acompanhar, mas a situação é bem difícil mesmo e o ponto que o Renato falou é importante. A Latam tem boa parte da sua rentabilidade atrelada a voos internacionais. A gente está muito dependente das consequências da pandemia. Bom, vamos seguir então. Agora um pouquinho mais feliz e aí como é mais feliz a gente vai passar para a Mayara. Valor econômico. Mondelez compra a Europeia Chipita por 2 bilhões de dólares. Ma, o que é essa aquisição que a Mondelez fez e como que isso afeta sua estratégia de portfólio? Vamos lá. Então, Rabir, para quem não sabe, Mondelez significa mundo delicioso e até por isso que se fala desse jeito, né? Porque é uma... Como se fossem palavras antigas do francês, assim, né? Então, é uma notícia deliciosa, né? Então, a Chipita é uma empresa fundada há 40 anos na Grécia que atende a Europa Central e Oriental com produtos, principalmente de panificação. Em 2020, eles tiveram uma receita de 580 milhões de dólares e eles têm várias marcas, né? Não só a Chipita, mas tem a Seven Days, Chipical, Finet, né? que daqui do Brasil a gente não conhece muito, né? Eles também tinham uma parte de processamento de carne, a PGNicas, mas não entrou aqui no deal que a gente vai comentar e eles também tinham uma participação minoritária numa JV indiana que também não entra aqui no deal, né? O que que eles estão entrando aqui, né? Estão entrando com 13 fábricas de produção de panificação que vendem para 50 países nesse mercado. E a Modelis, para quem não lembra, né? É uma empresa americana que aqui no Brasil é dona da Lacta, Clube Social, Trident, Tang, né? Várias coisas deliciosas. Em 2021, eles já tinham comprado a Grenade, que é uma empresa de nutrição do Reino Unido, a Gourmet Food Holdings, uma australiana que faz biscoito, e a Roo, uma americana que faz lanches. E agora, eles resolveram, então, comprar essa parte da Chipita que eu comentei por 2 bilhões de dólares, que tem uma mistura aí de cash mesmo que eles já tinham no caixa, mas eles também vão fazer uma emissão de dívida para fazer a compra. E o mais legal de tudo, fora a expansão geográfica que a Modelis ganha, mas é que eles estão entrando em uma categoria nova, né? Então, já pensou se eles conseguem se estabelecer bem nessa parte de panificação lá na Europa e depois trazem aqui para o Brasil? Ia ser gostoso, né? Pois é, né? Modelis, então, empresa que a Má acompanha bastante aí por vários motivos, mas é interessante a gente acompanhar essas aquisições também, né? Vamos lá, próxima notícia, agora a gente vai retomar o assunto que a gente comentou na semana passada, ainda era boato, e agora se confirmou, olha que maravilha. Valor econômico, Amazon acerta a compra da MGM por 8,45 bilhões de dólares. Na semana passada, a gente comentou sobre essa possibilidade, que ainda era possibilidade, né? Ou pelo menos para os réis mortais ainda não havia confirmação de que a Amazon estaria interessada na aquisição da MGM, estaria em conversas também, e uma outra movimentação no mercado de streaming, que era a Discovery com a WarnerMedia, ali dentro do grupo AT&T. Mas vamos agora focar nessa parte da Amazon, né? Renato, é o seguinte, que conteúdos, né? A gente tem, a gente comentou um pouquinho semana passada, mas você trouxe mais alguns aqui, e como que isso muda a estratégia no mercado de streaming? Beleza, vamos lá. A guerra dos streamings é uma coisa que a gente vem avaliando bastante nos nossos cursos de estratégia já faz bastante tempo. E a gente vê que os grandes grupos agora estão se posicionando super bem em termos de, né, bala para conseguir competir. Então, como a Mayara comentou semana passada, então a WarnerMedia com aí a Discovery, e agora a Amazon entra com o pé no peito comprando a MGM, né? É uma operação que o pessoal fala que é caro. Fala assim, ah, putz, 9 bilhões de dólares foi 8,5, né? 8,5 bilhões de dólares é caro. Só que é caro para quem, né? Eu falo caro para a gente, né? Que é pobre, né? A Amazon, ela tem um valor de mercado de 1,7, quase 1,7 trilhões de dólares. Então, é aquela compra que você faz que se você emitir ações, ele nem dilui praticamente os acionistas, né? Que é tão pouquinho, né? Mas, enfim, a MGM é uma empresa extremamente tradicional de mídia, né? O MGM quer dizer Metro, que foi a fusão, né? De três grandes estúdios, que é o Metro, o Goldwell e o Mayer, né? O Mayer, que aí é aquele do leão, né? Sabe? Todo aquele filme que você vê lá, o leão rugindo logo no início, é a MGM. Ela tem mais de 4 mil filmes produzidos e 17 mil programas de TV. Então, quando você pega, assim, esse portfólio extenso, né? Que a MGM tem, isso daí você começa a fazer a conta por unidade, né? Que você traz, acho que vai dar um reforço muito grande no catálogo, né? Da Amazon Prime e vai fazer a Amazon aí ter também bastante expertise no desenvolvimento de conteúdos próprios. Isso daí é ótimo, né? Porque é um campo de batalha interessante aí que ela consegue, eventualmente, ter vantagem competitiva em relação aos principais concorrentes. A MGM tem tanto filme, né? Que os principais, o pessoal fala, né? Que é o James Bond, o Rock, etc. Mas alguns outros filmes que fizeram muito sucesso também são ou foram produzidos pela MGM. Então, eu peguei aqui alguns que eu gostei, né? Quando eu vi, eu gostei. Eu vi que Cristina Barcelona que fez muito sucesso lá em 2008. The Hobbit, né? Então, toda a trilogia do Hobbit. Robocop, né? E o Poltergeist, né? E eles, né? Só pra vocês verem como a MGM é velha, né? Foi de 1924. O Ben Hur, né? O primeiro Ben Hur lá foi da MGM também. Então, assim, um portfólio extenso pra caramba que agora vai estar todo disponível ali dentro da Amazon Prime. Legal, tá? Isso daí foi uma... Foi a segunda maior aquisição da empresa. A primeira foi o 13.7 bilhões de dólares que eles fizeram lá quando eles compraram o The Whole Foods. E como que fica agora essa guerra de streaming, Renato? Essa é uma pergunta interessante. Eu fico imaginando como que tá o estrategista da Netflix, né? Porque provavelmente pra você conseguir aumentar o valor do Amazon Prime, você vai retirar, né? Esses 4 mil títulos que tem em qualquer outro serviço de streaming pra você focar dentro da operação da Amazon, pra você conseguir ter exclusividade. E aí, se começa lá a Warner fazendo esse movimento, né? Fica lá a MGM fazendo esse movimento. A Sony ali, ninguém sabe pra onde ela vai, né? A Sony Pictures tá pensando aí pra onde ela vai. O que vai sobrar pra Netflix? Só conteúdos exclusivos Netflix. Então, eu acho que essa notícia, ela é muito ruim pro Netflix pra ver como ele vai conseguir se reestruturar aí, se reposicionar dentro dessa guerra de streaming que a gente tá vendo. A Disney tá vindo forte aí com os conteúdos exclusivos, principalmente Marvel. Então, agora, infelizmente, a realidade volta a bater na cara aí do Netflix. Vamos ver como que eles vão se reposicionar. Pois é, olha que curioso, né? Durante um tempo, a guerra dos streamings, né? dizia muito respeito à tecnologia, à inteligência artificial e toda a parte de experiência do usuário. Agora, estamos voltando à raiz, né? Que são os conteúdos de fato. Então, vamos analisar como que a Netflix vai se comportar em relação a essa aquisição. Também tô bastante curioso, viu, Renato? Bom, vamos seguir agora pra mais uma notícia. Essa daqui é polêmica, hein, Ma? Então, eu queria que você comentasse e deixamos uma difícil pra você também. Brasil Journal. Marfrig compra 24% da BRF, mas promete postura passiva. O que que tá acontecendo nesse mercado aí, hein, Ma? Mais uma surpresa e polêmica pro Journal de hoje, né? Então, essa também foi pedida por um aluno do GBP lá da turma do Renato, né? Então, o que aconteceu aqui? A Marfrig foi lá e comprou 24,23% da BRF, ou seja, quase um quarto ali da BRF, né? E falou que ia ficar quietinho ali, que não precisava de assento no conselho, que não queria adaptar com a operação, até porque, se quisesse, ia ter que passar pelo CAD, né? Ia ser um probleminha ali. E aí, ele, talvez o único problema que eles tenham, na verdade, com o CAD é porque eles começaram a comprar e não avisaram o mercado, então eles vão ter que se explicar ali, né? Toda vez que você passa dos patamares de 5%, 10%, né? Os múltiplos de 5%, você tem que avisar e eles não avisaram, né? Então, talvez eles achem mais vantajoso pagar a multa do que ter avisado e as ações terem algum desequilíbrio ali na hora de comprar, né? Teve até rumores de que eles, antes de comprarem esse um quarto da BRF, tentaram comprar o controle da Minerva, mas não conseguiram, né? Mas a intenção aqui e a estratégia é que ficou meio no ar, né? Então, provavelmente, eles estavam querendo diminuir um pouquinho os resultados da Marfri, que estavam meio voláteis. Quando você junta carne bovina e carne de frango, que é o principal da BRF, você não tem muita sinergia, na verdade, mas você consegue fazer uma diversificação de risco também. Então, normalmente, quando o mercado de carne bovina vai bem, o de frango vai mal e o contrário também acontece, né? Então, você consegue estabilizar essas volatilidades. mas, querendo ou não, né, a BRF vale 21 bilhões de reais, essa participação que eles compraram foi de 5,3 bilhões de reais e a Marfrig está valendo mais ou menos ali 12,8 bilhões de reais. Ou seja, eles colocaram um capital bem grande ali no imobilizado deles, né? Então, é uma coisa também que o mercado tem que olhar. A beleza diminui a volatilidade, mas, assim, todo aquele dinheiro que você tinha para investir em outras coisas ficou na BRF agora, né? E aí, quando estava com esses rumores de que vai comprar, na verdade, o mercado estava falando que, na verdade, as duas iam se fundir e as ações da Marfrig chegaram a subir 9%. Mas aí, quando essa fusão não aconteceu, caiu 5,5%. Então, o mercado ficou bem confuso também. Outra coisa interessante de comentar aqui, né, para quem não conhece Poison Peel, é uma cláusula que pode ter em estatutos para quando você faz uma compra muito grande de ações, você também ter que estender essa oferta para os outros acionistas, né? E aí, no contrato da BRF, o Poison Peel, é compras acima de um terço da empresa, né? 33,33% das ações. E aí, eles teriam que fazer essa mesma oferta com um prêmio de 40% para os demais acionistas. Como eles ficaram abaixo do Poison Peel, eles não precisaram fazer essa oferta estendida, né? Então, outro motivo também para eles não comprarem mais. A princípio, a gente olha e acha extremamente estranho, mas tem uma pequena ligação entre eles já, porque a BRF compra produtos da Marfrig. Então, por exemplo, o hambúrguer de carne que a BRF vende é da Marfrig. Outro exemplo são alguns produtos plant-based, né? Então, eles tinham uma relação comercial ali e, aliás, a BRF era o maior cliente da Marfrig. Então, como que eles fizeram esse movimento? lá na quinta-feira, eles compraram 5% da BRF, só que por ADRs, que é como se fosse o BDR, ao contrário, para quem acompanha o Money, né? Então, são BRs que você compra lá dos Estados Unidos de empresa do Brasil, né? A BDR, ao contrário, são empresas dos Estados Unidos que você comprar aqui. E aí, também acho que eles fizeram esse movimento meio pianinho ali para não chamar muita atenção do mercado, nem ter que falar nada para o CAD, e aí, depois, quarta-feira, quinta-feira, eles começaram a comprar e aí conseguiram chegar nesse quase um quarto da empresa. Eles também conseguiram comprar uma boa parte das ações porque a Previ estava fazendo um leilão e aí eles compraram deles também, né? Então, eles fizeram uma estratégia de compra diversificada ali de vários lugares diferentes. E aí, né, vamos tentar tirar conclusões com o que a gente está vendo aqui, né? Então, o mercado, nós colocou várias classificações aqui, né? Então, muito incerto, especulativo, heterodóxico, né? Então, você vai lá, compra um quarto de uma empresa e você fala, não quero opinar nela, né? Não quero assento no conselho. Muito estranho, né? O mercado também não soube julgar muito se isso é bom para a Marfrig, se isso é bom para a BRF, se é bom para uma e é ruim para outra, né? Então, teve lugar que falou que a BRF agora está mais atrativa e aumentou o objetivo ali de preço das ações, né? Teve lugar que diminuiu, teve lugar que falou que agora a Marfrig está mais interessante, né? Então, assim, o mercado ainda está entendendo o que está acontecendo. O ponto é o que eu falei para vocês, né? Tem pouca sinergia, é muito mais uma diversificação de portfólio que é parecido com o que a JBS hoje faz, né? Então, ela vai ter frango, ela vai ter porco, ela vai ter bovino, né? Então, diversificada ali, mas tem muita sinergia entre eles. Outra coisa também que trouxeram aqui como uma possibilidade é que a Marfrig esteja, ela está querendo ficar um pouco mais fortalecida para depois ser vendida para a Tyson, que é uma gigante de proteína animal dos Estados Unidos. Lá em 2018, eles já tinham vendido a Keystone por 2,4 bilhões de dólares para conseguir desalavancar também, né? Mas se hoje eles fossem vendidos para a Tyson, provavelmente a Tyson teria que vender algumas coisas que eles já têm, porque senão ia ter problema de não competir, né? Então, também não parece uma estratégia tão boa. Mas o que o mercado está mais especulando mesmo é que talvez essa fusão esperada entre BRF e Marfrig aconteça, né? Então, que isso seja um primeiro passo. Então, vamos ver, vamos esperar para conseguir entender esse quadro todo porque parece que isso é só um primeiro passo de uma estratégia maior. Muito bom, polêmico. Vamos continuar acompanhando essa história, ver o que acontece e se o CAD vai deixar isso passar também, né? Bom, vamos seguir agora próximo bloco e último bloco do BTC Journal. A gente vai falar sobre IPOs e follow-ons, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essas novas do mercado e possibilidades de investimentos também. A próxima notícia eu peguei da Forbes e o título é Multilaser Retoma Pedido para IPO. E eu fui dar uma olhada, né? Gosto bastante do setor, industrial e tal e até vale algumas comparações financeiras em relação a Intelbras que a gente analisou há um tempo atrás, né? E fez o seu IPO muito bem sucedido por sinal, né? Eu vou trazer um pouco do contexto histórico e de produto, né? Enfim, da estratégia da Multilaser e rapidamente falar sobre os financials, né? Então, a empresa ela foi fundada em 1988 pelo Israel Ostroyek eu espero ter falado correto o nome dele ele é um polonês migrou para o Brasil fugindo lá da Segunda Guerra Mundial abriu a empresa em 1988 tocou a empresa fez crescer criou a marca faleceu em 2003 quem assumiu foi o filho Alexandre e tocou o crescimento da empresa tem uma questão meio polêmica também, né? Aproveitando que a Mayra estava falando sobre a polêmica da Marfrig que um dos sócios minoritários da Multilaser uma das pessoas mais próximas do Alexandre que é o CEO o Renato Federer ele foi convidado para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro né? Então, tem aí uma polêmica recente em relação a participações políticas Bom, voltando à questão da empresa a Multilaser ela tem uma linha extremamente extensa de produtos são mais de 3 mil produtos que eles trabalham numa diversificação bem assustadora né? Desde smartphones desktops notebooks tablets pendrive né? Muito pendrive eles colocam aí que eles tem mais de 65% do mercado de pendrives áudio vídeo iluminação sanduicheira bebedouro inalador termômetro e mais uma porrada de coisa né? Então, uma linha muito extensa e uma parte relevante desses produtos são fabricados aqui nas fábricas da Multilaser no Brasil eles tem duas fábricas em extrema e em Manaus né? E também importam bastante de uma rede de mais de 600 fornecedores e para poder organizar toda essa estrutura de importação eles têm uma unidade em Shenzhen que certifica os fornecedores internacionais principalmente vindos da China né? Isso é uma atividade comum das empresas de utilizarem uma unidade em Shenzhen para fazer esse tipo de análise né? No local e claro as fábricas e os locais se aproveitam de algumas de algumas isenções fiscais em relação tanto ao polo de Manaus como a lei da informática e tem vários benefícios tanto na diversificação das linhas de produto como na produção tanto interna como na importação que são a flexibilidade e poder de barganha então a Multilaser é uma empresa que tem uma vantagem competitiva de acordo com essa diversificação tanto de produtos como de produção e fornecimento curiosidade a única empresa privada nacional a produzir chips de memória a outra parte da diversificação que é bem legal na Multilaser são os canais de venda eles tem mais de 44 mil pontos de venda físico e e-commerce de varejistas que representam quase 95% da receita o restante pouquinho vem de marketplace são 44 marketplace que eles participam e 7 marcas próprias que tem o seu e-commerce dedicado ainda é muito pequeno mas é uma ajuda a pulverização dos canais de venda e retomando a história do IPO eles tentaram IPO em 2018 não conseguiram fizeram uma mudança nos bancos coordenadores da oferta e vão tentar de novo agora e a ideia é que seja uma oferta primária 100% primária todo o dinheiro vai para o caixa da empresa segundo o user of procedures o uso do capital proveniente do IPO que está no prospecto a ideia é quitar dívidas e fortalecer o caixa para a expansão eles têm quatro unidades de negócio informática escritório que contempla desktop notebooks tablets e tal uma outra unidade de dispositivos móveis outra de produtos para casa e aqui tem duas marcas que são razoavelmente conhecidas Pulse e Giga e a quarta unidade eles chamam de crianças e esportes então tem uma marca chamada Atrio que é voltada para esportes e a Multikids e um ponto interessante falando também de competição eles divulgam no prospecto o market share de diversos produtos eu peguei alguns aqui a Multilaser é muito conhecida muito forte no público gamer então eles têm muitos itens de computadores jogos enfim controles e tal para o público gamer e eles têm aí mais ou menos 20% do market share de mouse e teclado gamer se a gente sai do mercado gamer e vai para mouses no geral 35% de market share teclados 28% tablets isso é uma coisa que me surpreendeu 30% do mercado de tablets e mais surpreendente ainda smartphones para o produto smartphones com valor abaixo de 600 reais eles têm 16% do market share então é uma empresa que está bastante presente em diversos setores com o market share bem representativo passando para a parte financeira eu peguei no prospecto os resultados de 2020 para a gente ter uma ideia um pouco mais global dos resultados da empresa a Multilaser teve uma receita líquida de 3 bi de reais contra 1.9 em 2019 um aumento de 61% mas esse aumento ele se deu muito possivelmente devido à pandemia então é uma empresa que se beneficiou tanto pelos itens do seu portfólio que tem muito a ver com atividades em casa porque esse crescimento ele está muito distante do CAGR dos últimos 5 anos o crescimento anual médio ponderado que foi de 27% então ainda assim bastante representativo uma coisa interessante 30% da receita bruta que eu falei da receita líquida mas 30% da receita bruta é proveniente de SKUs ou seja itens produtos do portfólio que foram adicionados em 2020 produtos novos esse é um ponto positivo em relação à diversificação de portfólio e a renovação do seu portfólio eles têm uma margem bruta de 36% teve um aumento em relação a 2019 era 32.4 e esse aumento devido ao aumento do volume e uma margem EBITDA de 18% lucro líquido foi de 451 milhões que dá uma margem de 14.7 são bons números eu acredito que sim eu peguei para comparar a Intelbras que eu analisei recentemente o prospecto e tem alguma semelhança talvez no tipo de produto desenvolvido também se beneficia da lei da informática e trabalha com bastante produto de alto valor agregado a Intelbras ela tem uma margem bruta de mais ou menos 36% também muito semelhante e a margem líquida da Intelbras foi de 8% no ano passado então é até um pouquinho mais baixa então aparentemente está muito bem uma empresa com uma alavancagem bem controlada então ela tem uma dívida líquida de 250 milhões mais ou menos para um EBITDA de uns 550 dá uma alavancagem nem chega a meio dívida líquida sobre EBITDA então é uma empresa com muita força de portfólio de diversificação de canais de venda de produção que está buscando o seu IPO pela segunda vez eu não sei qual que é o motivo do apetite dos investidores vamos ver se eles dessa vez dão valor para a Multilaser tem outros aspectos importantes que tratam de questões societárias ou enfim de perfil de dívida eu não vou entrar no detalhe aqui porém é algo que eles devem tomar cuidado também devem ter algum acesso até porque um dos motivos do IPO é de reduzir essas dívidas algumas com um valor razoavelmente alto porém é uma empresa que está operacionalmente bem interessante ao meu ver vamos ver como que está o apetite dos investidores para mais uma empresa que tem características de indústria que eu particularmente gosto bastante bom vamos seguir então para a próxima notícia aqui isso daqui eu vou querer que o Renato comente que é um setor que ele conhece bastante aqui também do Brasil Journal Lupo contrata bancos para IPO da roupa íntima e aí Renato como que está o prospecto aí da Lupo vamos lá bom a princípio não tem prospecto ainda porque ele está sondando os bancos mas se já fechou o contrato com os bancos o prospecto vai sair aí nas próximas semanas assim que sair a gente dá uma analisada então a gente vai especular bastante com as informações que a gente tem bom Lupo eu não sei se vocês conhecem mas ela tem algumas marcas bem famosas aí no mercado a Lupo obviamente tem muito Lupo que eu nunca ouvi falar tem a Lupo Sport essa eu conheço e tem a Scala e a Trifil então tem umas marcas bem consolidadas aí no mercado que o mercado como um todo conhece bastante legal eles fizeram uma aquisição lá em 2016 da operação da Escalina que tinha sido comprada ali pelo Carly em 2010 e que não foi um investimento bem sucedido eles investiram pelo menos informações de mercado algo em torno de uns 400 milhões e praticamente repassaram essa operação ali para Lupo por causa das dívidas grandes que a empresa tinha beleza ano passado parece que não foi um ano muito bom a receita caiu 18% em relação a 2019 736 milhões no total aparentemente o EBITDA ele é positivo 57 milhões mas tinha sido 167 milhões em 2019 e a empresa ela teve prejuízo ano passado de 19 milhões contra 111 no mesmo período de 2019 então o que eu acredito que esteja acontecendo aqui é que a Lupo como todas as empresas de varejo ela sofre bastante deve estar ainda carregando aquele nível de endividamento alto desde 2016 quando ele adquiriu a operação ali da escalina e provavelmente está precisando de um pouco de liquidez ali imediata para conseguir melhorar um pouco desse índice de liquidez em relação a dívida líquida sobre EBITDA é isso que eu acredito só que uma das coisas que jogam a favor da Lupo é que ela trabalha muito com modelo de franquia são 654 franquias obviamente muito melhor ali em termos de CAPEX do que uma operação com lojas próprias e vende muito multimarcas são 35 mil multimarcas espalhadas pelo Brasil então vamos esperar ansiosamente esse prospecto para a gente dar aquela esmiuçada ali nos números e eventualmente chutar aí fazer uma projeção de quanto que seria o Enterprise velho da companhia muito bom acompanharemos espero que seja breve aí pessoal termina logo esse contrato com os bancos aí para a gente ter acesso ao prospecto e aí seguindo para a última notícia do BTC Journal de hoje essa daqui também impediram alguns alunos aqui tinham bastante interesse em conhecer vamos comentar peguei da Forbes e o título é Smartfit venderá ações para financiar crescimento orgânico e aquisições Renato eu vou querer saber se é realmente esse o intuito dessa oferta que a Smartfit está fazendo mas vamos entender o contexto como um todo vamos lá é isso aí eu falo que sempre você precisa contar uma bela de uma história para não parecer que você está desesperado mas os financials eles não deixam de mostrar a bigorna da realidade então eu vi essa notícia que você acabou de comentar falei assim pô ano passado deve ter sido um ano bem ruim para o Smartfit então fez aquisição lá fora também um monte de lockdown lá fora também academia quem que estava fazendo academia no meio da pandemia então eu falei o seguinte bom será que é por causa de expansão mesmo aí eu peguei os financials então por ser uma empresa listada já ela já divulga os financials isso daí facilitou bastante bom peguei aqui o resultado de 2020 a Smartfit ela passou por um movimento que eu acho que eles estão fazendo uma grande aposta que pode dar muito certo e que se der certo eu acredito que os financials vão melhorar bastante mas que no curto prazo eles precisam ter de dinheiro para sobreviver legal porque eles aumentaram a quantidade de academias em 2020 eles iniciaram o ano com 826 academias terminaram o ano com 900 então eles aumentaram a quantidade de pontos de academias no mundo inteiro legal só que a quantidade de alunos diminuiu então aquela combinação do capeta você aumenta ativo permanente intangível e diminui lucro operacional então eles começaram o ano com 2.670.000 alunos terminaram com 2.210.000 então é aquele negócio nível de ocupação menor com ativo fixo a rentabilidade ela dá aquela apertada pegando em financials eu peguei aqui o ano fechado de 2020 eles tiveram uma queda de receita bruta de 36% tinha sido 2.148.000 em 2019 foi para 1.300.000 legal a margem bruta ela bateu ela caiu bastante caiu 14 pontos percentuais foi de 49.5 para 35.4 é aquele negócio para você conseguir manter o pessoal indo para a academia você precisa dar aqueles descontinhos para o pessoal ainda se manter minimamente engajado com a assinatura que você faz legal o EBITDA ele caiu 90% ele foi de 551 milhões para 53 milhões obviamente fazendo a empresa dar prejuízo então ela deu um prejuízo homérico aqui de 487 milhões em 2020 legal então a situação financeira do negócio não está boa mas aparentemente eles estão apostando na retomada legal o que que provavelmente está pressionando eles para fazer essa essa oferta para dar uma melhorada ali na estrutura de capital é o índice de dívida líquida sobre EBITDA que a gente vê ali o risco da empresa não pagar suas dívidas a dívida líquida sobre EBITDA no final de 2014 estava em 1.66 extremamente controlada para os índices médios de mercado só que obviamente o que aconteceu a dívida se manteve constante eles pegaram um pouco mais de dívida e o EBITDA foi caindo esse índice ele terminou ano passado em 5.69 aí você fala assim pô Renato mas 5.69 já dá pau né sim então o que eles fizeram eles colocaram lá na divulgação de 2020 que eles sentaram com todos os bancos pediram waiver nessa proteção e eles vão começar a fazer cálculos um pouco mais estruturados para frente e os bancos concordaram eventualmente por causa da situação que a gente está vivendo hoje legal beleza o índice de liquidez corrente que eu gosto de pegar também estava super tranquilo no final do ano passado estava assim super tranquilo não né mas estava tranquilo eles tinham de ativo circulante 1.3 bilhões de reais contra 1 bilhão de passivo circulante então estava acima de 1 ali mas estava ali né se aproximando beleza aí eu me perguntei será que eles estão indo para esse follow on aí por causa do primeiro trimestre que provavelmente foi ruim para eles aí eu peguei o resultado do primeiro trimestre e aí foi exatamente isso que aconteceu olha o que aconteceu com o índice de que eu falei para vocês que o dívida líquida sobre EBIT está no primeiro trimestre ele passou de 5.69 que a gente já acha alto para 15.75 ou seja dívida líquida sobre EBIT dos últimos 12 meses 15,75 vezes pessoal então os bancos provavelmente deram um waiver eu falei assim não beleza pode estourar um pouco esse índice aí temporariamente que a gente consegue segurar mas 15 também você está de sacanagem né meu faz alguma coisa aí ou injeta dinheiro nessa porcaria ou eventualmente eu vou começar a ser um pouco mais duro na negociação e vamos lá índice de liquidez corrente vamos ver como ficou esse índice de liquidez corrente agora no primeiro trimestre de 2021 ativo circulante 1.2 bilhões de reais passivo circulante 1.3 então agora esse índice ficou abaixo de 1 e o resultado do primeiro trimestre foi péssimo eles tiveram 40% de queda de receita e a empresa saiu de um lucro de 17 milhões para um prejuízo de 144 então o que que provavelmente deve ter acontecido primeiro trimestre foi muito ruim a gente sabe que a maior parte das academias fechadas aqui no Brasil ocorreu em abril então quer dizer que o segundo trimestre vai ser bem pior do que o primeiro trimestre então eles já estão tentando fazer aquele reforço de caixa antes de divulgar resultado no segundo trimestre para a coisa não ficar pior do que já está aparecendo então é um business de academia assim como o varejo de moda etc que a gente percebe que não anda muito bem mas a galera aqui da Smartfit está bem confiante que eventualmente esse negócio possa melhorar então investindo provavelmente vão pegar parte dessa oferta para melhorar essa estrutura de capital outra parte ali eventualmente vai ser para continuar mesmo esse ritmo de crescimento mas a notícia só fala do ritmo de crescimento eu acho que assim de uns 70% ali que eles vão pegar 70% vai ser para estrutura de capital acho que vai ser uns 30% de todo o capital que eles vão pegar para fazer expansão vamos ver pois é e para um modelo de negócio que depende de uma lotação extrema e filas de 7 a 10 pessoas no supino e no legpress pode ser problemático no pós-pandemia vamos acompanhar essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje então queria muito agradecer Mar muito obrigado pela participação de novo obrigado Rabi obrigado Renata é um prazer obrigado a todos os ouvintes e um obrigado especial para as turmas de estratégia que estão enchendo a gente de notícia boa um abraço até semana que vem valeu e Renato muito obrigado também muito obrigado Mayara Habib pessoal até semana que vem com bastante notícia que está saindo aí principalmente resultados lá de fora vamos ver vamos nos ver semana que vem muito bom obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse pela paciência como o Renato comentou semana que vem estamos de volta com mais notícia mais análises para você aqui no BTC Journal um grande abraço até lá tchau 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 Obrigado.